o meu dia de fazer o dia terça-feira dia 10 de novembro eu estou com muita dor de gases, muita dor de gases, estou doendo os gases, eu tomei meu banho para ir para casa mostrar aqui para vocês alguns cortes deles, tem uma outra aqui assim ó tá vendo que ela tá bem pontuda aqui ó, bem pontuda mesmo parece uma aguinha de miojo, vou tomar melhor porque isso aqui enjoa a gente, enjoa mesmo esses frescos e gatorade e tudo mais, eu estou congelando eles nos potinhos, eu não tenho o pauzinho né, não tenho o palitinho 8, 4, 7 muito feliz, mas muito feliz mesmo por esse resultado, já foram aí 10 quilos em menos de 15 dias porque hoje né, tem 13 dias que eu estou operada e a médica falou que os 10 quilos era o previsto para o mês, para o meu mês, então assim eu poderia perder esses 10 quilos no meu mês que estaria tudo certo, estaria dentro do previsto, mas eu perdi esses 10 quilos já com 15 dias, então já fui liberada para fazer academia, academia não, academia ainda não, esquece academia, fui liberada para fazer caminhada Oi gente, tudo bem com vocês, hoje é dia 5 de dezembro, eu estou aqui caminhando dentro de casa mesmo é, vocês vão falar, essa menina é louca, mas não, quando não dá para eu ir para a rua, eu caminho dentro de casa de caminhada, 386 quilômetros, um tempo médio de 15 minutos e 50 cada km foi bom de sopa tá gente, bem pouquinho mesmo o prazer durou pouco eu vomitei tudo que eu comi ainda sobrou um pouco no prato, eu botei bem pouquinho mesmo estava mastigando, é mais quentalada e aí vomitei e aí vomitei e aí e aí e aí meu jantar pessoal então tem hambúrguer que eu fiz mesmo pão brioche aí rúcula tomate cebola e é só menos da metade é menos da metade do hambúrguer umas batatinhas feitas na airfryer e aí eu estou pesando pesei hoje cedo estou com 85 e 300 gramas 85 quilos e 300 e eu operei com 118 700 então já foram aí uns 32 quilos e pouquinho em 5 meses né e eu acho que tá super ok pro tempo de cirurgia e aí nada e aí e aí ok e aí ität e aí eu eu O que é isso? 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 O que é isso?